a gente tá com a má sorte para pegar pokémon que eu eita olha o disco arranhado aí olha o disco arranhado aí o raihorn nesse raihorn aqui eu vou vou riscar ah não ele tá com vida no amarelo tivesse usado uma poxa eu colocaria o florencio mas sem poxa ou não na no amarelo é besteira tomar um take down aí e agora vai ficar louco aqui deve resolver isso a esse estompe aqui eu acho que teria uma dada o florencio por exemplo tem uma defesa hp bem menor que o truck acho que talvez não tivesse matado mas ia ficar muito perto era muito arriscado e aí morreria com sandstorm acho que seria alguma coisa assim tíria o cheijo precisa não né o que consegue dar um jeito nessa que ele aí né e não pode mais a fake out né que já não foi o primeiro golpe dele isso que não foi muito efetivo é e é matado né aquilo de uma vez beleza quantos treinadores mais será que nessa rota aqui e aí e sim e aí e aí e aí e aí e aí M66 Imagino que é o Payback Já que ele estava falando de Payback Payback Arriscado também Ele armazena o poder e depois ataca Se ele toma um dano nesse turno que ele está armazenando o poder O golpe tem o dobro do dano É bom, mas Só numa batalha que está 100% seguro Que pode tomar um dano e ficar suave E se seu Pokémon for rápido Porque senão você vai tomar dois danos Por que é isso? Para Esse bicho é água Sai fora Sai fora Não pode tomar crítico Beleza Boa Carmelion Ah, ele não tem nenhum golpe de terra ainda A não ser Sanger até aqui Se a gente resolve com o Fire Fang A gente resolve com o Fire Fang Netball Tomão de água Inseto Essa rota aqui A gente já foi, né? Foi o dito, né? Nessa rota aqui Foi Esses matinhos aí Não adiantam de nada Para a gente Espera aí Mas Onde que a gente vai, então? A gente vai voltar com esse Karateka aqui O Rio O Verdaderic usando o Nine Tails Perigoso, né? Porque o Balrog ele é Steel também, né? E a gente está... Três níveis na frente só É perigoso essa batalha aqui A gente não está segurão, tranquilão não Ainda mais confuso Ah, mas deu certo Acho que agora ele morreu Olha Falei Toma um Fire Blast aqui na cara Só para ficar ligeiro Guardi, tudo bem Boa Já era Muito bem O ponto é o seguinte Isso Ah, por aqui Eu não vi que tinha essa escada aqui Olha que burro Eu tinha visto aquela escada Que horror Tem umas Pecha Berry Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Espero que vocês estejam se divertindo Se puder dar o follow no canal aí Se estiver gostando Ajuda bastante a gente Está sempre fazendo sorteio aqui Só de assistir o canal Você já ganha uma moedinha aí do canal Que chama Gold Com esse Gold você consegue comprar tickets Para os sorteios que a gente faz aí Fica ligado Hazor Cloud Aumenta o Critical Rate Como é que estão os bichos aqui Ah, está tudo bem Tudo bem Olha, tinha a Lakazan no mato E apareceu um Ditto para a gente Que legal, né Eu fico feliz com essas coisas Será que a gente mata esse Lakazan? Acho que a gente mata Acho que a gente dá um Unhit Knockout nele Com esse Bite aqui É, ou não, né Ou ele vaza Espera, que lado aqui Ah, aquele Cut era para fugir desse maluco aqui Por que tem um Cut ali Você pode passar por baixo Mas era para fugir desse maluco Entendeu, entendeu Três Pokémon, hein Começando com Sunflora Ah, ele pode machucar muito a gente, né Não é recomendado, não Vamos acelerar essa batalha aqui Shieldon Eu imaginei muito mais ano nesse golpe aqui, hein Será que a gente consegue matar ele? Vai ser bastante XP, hein Se a gente mata A gente está se machucando muito, hein Nesse... Atacando a gente mesmo Não vai dar não Porque a gente está se atacando aqui Igual uns bestas E aí não fica legal Ai, meu Deus Ele usou tanto Iron Defense agora Que esse vídeo vai ficar aqui pra sempre Vamos, 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 vamos Olha o tanto de turnos Se eu não estivesse acelerando aqui Podia ficar uns 10 minutos nessa batalha Se eu não estivesse acelerando De tanto Iron Defense que ele... Que esse Shieldon usou Miau... Não, 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 não A gente continua aqui e a gente tem um Rock Smash aqui que dá pra usar Lick Lick foi o primeiro pokémon Que a gente capturou nessa run Aí passamos do primeiro ginásio Colocamos ele no box E aí ele tá aí até hoje Para A gente tá muito perto da outra cidade Não pode capturar mais ninguém aqui Então não adianta Aqui o Ball Red Shard Mais uma batalha dupla ali Olha tinha O Krogunk Sempre confundo o Krogunk com o Toxicroak O Toxicroak é a evolução dele Fighting Poison Legal Combinação legal Só o Florencio e o Truk Então meio bomba Mas dá pra Dá pra encarar a batalha aqui Se a gente não arriscar também Quem arrisca não petisca Olha aí Seis pokémon Celebicaqunia Você sai fora Você também vai ter que sair fora Batalha seis aqui Vai ser complicado T Mano como assim O Magical Leaf Não super efetivo Stab Deu um one hit knockout Na Volt Eu não sei Eu Não sei o que falar Olha o que senti Tá aqui Paraninho Não acredito Eu acho Não vale a pena Acerta os dois Mas não é super efetivo Meu Deus do céu Que horror Que horror Achei que a gente ia fazer um run Que não ia morrer ninguém Terrível Pô E a Volt Estava forte Meu Muito Tipo elétrico Ponto é quanto? Seis cinco Sem Pode dar Flint Seis cinco Sem Ah é bom Porque esteve Eu não acredito Cara Matou Não Nossa Bom Lick 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 Tem muito HP Né Muito arriscado Para o Lick Ficar Aqui Nossa Por Hitler Ah não Warren É gelo Água Ou é só gelo Pokémon de gelo Sempre me confunde Cara Essa batalha aqui Não tá fácil Não É gelo Água A gente pode usar um Fox Mesh Nela Rock Smash Um Rock Slide Vamos usar um Rock Smash Nele Pegou forte Ah legal Puta que pariu Não É só o que falta Nossa Barog Monstro God Barog God Mas se o Warren Também aguenta porrada Peraí velho Nice crit Nice crit Se não fosse Se não tivesse Pegado um crítico Aqui A gente não tinha Matado não A gente não tem Que atacar Né Com Rock Slide O Victor Bell Aqui Tirar o leak A gente não tem Muito o que fazer Né Cara Eu vou Não vou tirar o leak Não Eu vou Vou curar ele Não Boa 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 Muito bom Muito bom Frenate é fraca Muito rápido Cara Ah meu Aguenta aí Tive 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 Boa Balrog e God Balrog e God E conseguimos atravessar em chat Conseguimos atravessar E chegar na próxima cidade E aí Eu queria saber do Pokémon Qual é Boa Boa E 13 muertos Cadê o Dito? Aqui Ai ai O que vai pro nosso time hein chat Amber Rock Throw Hard and Smoke E você vai A morte do Truck diminuiu bem o nosso nível médio da party hein A gente vai ter que fazer um grindzinho aqui galera Não vai ter jeito não hein Não vai ter jeito Não vai ter jeito Mas é isso aí né Dias de luta Dias de glória Vamos ver aqui Não temos mais Nosso número de mortes Está em 13 E a Najas Volta pro nosso time E é isso aí galera Ai 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 That's all folks Por hoje é só Vamos rodar aqui A roda da fortuna Aqui pra vocês Quanto de gold Vocês levam aqui Por essa run Aqui Maravilhoso Mil de novo Você tá de brincadeira É o que Três dias seguido Bom Dois dias com certeza Duas runs pra trás Também ganhou mil Aí galera Aí meu Quando o próximo Próximo giveaway que rolar Puta que pariu Bom Galera Obrigado a todo mundo que veio Os novos followers O pessoal Que esteve aí no chat Mais tarde a gente volta Essa estreia era mais curta mesmo Eu tenho que resolver umas coisas agora Mas mais tarde a gente volta aí Com o Pokémon Cristal Tá Talvez eu jogo um pouco mais de Platinum também Mas é isso aí Muito obrigado Stay safe Bom meio de semana pra vocês Boa quarta-feira Curtam o dia aí E é isso aí GG Valeu Tchau Tchau Tchau